Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre a raça American Star for Shire Terrier. Eu sou o Sandro Moura e aqui ao meu lado eu tenho o prazer, a satisfação, a honra e o privilégio de estar com o meu amigo Robson Cruz. Olá, Robson, tudo bem? Olá, meu querido Sandro, como é que tá, querido? Tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, Robson, muito conhecido aqui no Brasil e também por fora, exterior, o cara, ele é handler profissional, pessoal, mas ele tem uma história muito legal com a raça American Star for Shire, tá? Eu conheci através da raça, como todos os amigos que eu convido aqui, foi através da raça, em 2004. Então, até lá a gente mantém uma amizade, não conversa seguido, mas a gente tem uma amizade recíproca e verdadeira. Então, eu fiz uma questão de convidar ele para ele contar essa história para mim, até porque eu conheço um pouco, e o que eu conheço é muito, tá? Mas eu gostaria que isso ficasse gravado e registrado para todo mundo, tá? Robson, meu amigo, é handler profissional de todas as raças? Sim, de todas as raças. Deus de quando, a paixão? Não trabalho muito com cães de pelo, mas o que eu posso fazer, consigo fazer da melhor forma possível. Trabalha com todas as rottweilers, eu vi, tô apresentando, golden, todas as raças, bem legal. Meu querido, desde a minha infância, né? Sempre desde novinho, gostando de cachorro, meu pai criava cachorro, pastor alemão na época, e isso foi cada vez mais eu me apaixonando por cães, chegando ao ponto de criar cães, chegando ao ponto de me tornar um profissional handler e administrar canil, né? E trabalhar realmente nessa área tão boa e tão gostosa de se trabalhar. Robson, é isso a gente começa a perguntar assim, ó, a partir de que ano e aonde? O Robson, ele é da Bahia, é de Salvador, tá? E ele, a partir de que momento isso aconteceu? Em que ano da tua vida, assim? Só pra gente ter uma ideia. Vamos lá, querido. Eu, na realidade, eu fui um criador de rottweiler, né? E eu criava rottweiler e tinha uns amigos que criava aqui em Salvador, alguns Américas Staffordshire. Então, a gente começou a ter amizades, eu ia assistir a pista de rottweiler, daqui a pouco eu via aquele cão bonito, forte, num tamanho médio, participando nas exposições daqui de Salvador, onde tinha 30, 40 cães sendo apresentados. E eu ficava admirado pelas atitudes dos Américas Staffordshire, né? Movimentação. E nisso eu comecei a ter outra visão sobre a raça. Aí, conheci um amigo chamado Christian, que foi um dono de um cão chamado Hulk, né? Aqui, um grande criador, que ele hoje parou de criar, é veterinário. E foi daí a minha dedicação. Ele, Robson, um dia eu vou lhe presentear com um cão da raça América. Eu disse, não, meu, eu não quero América, eu venho da minha raça, é rottweiler. E nisso ele acabou me presenteando, uma fêmea da raça. E nisso iniciou a minha paixão, né? Na raça, comecei a criar, comecei a me dedicar com a criação. E daí se deu esse segmento, né? Tu chegou a ser criador da raça América Staffordshire? Tu tinha um canil, né? Sim, sim, sim. Eu tinha um canil. Era aqui em Santo Antônio de Jesus, no interior, a 180 quilômetros de Salvador, né? Onde eu criei a raça. E daí em diante, comecei a fazer uma divulgação na parte do meu trabalho, né? Na raça. Conheci pessoas como o Christian. Não era randler ainda. Não era randler ainda. Certo? Aí conheci o Aderbal, conheci o Marcos Loureiro, o Marconi, que era o antigo randler do Marcos Loureiro, né? Do canil MSL. Sim. Foi um canil que foi muito divulgado aqui na época, no Nordeste. O Aderbal é do Vitórias, né? O Aderbal, a gente sempre comenta sobre ele, que é um cara muito importante aí, né? Exatamente. Então, foi daí onde veio toda a história nossa, né? Minha na raça. E aí eu comecei a morar realmente nesse interior. E daí em diante, foi o que aconteceu. Um amigo tinha um pitbull. Ele disse, Robson, eu quero que você treine meu cachorro para a exposição. Eu disse, cara, eu nunca fui randler. Eu não sei como é que faz isso. Não sei, sei como é o projeto, sei como é que se faz as coisas, mas eu não sei fazer. Não, eu quero que você faça, eu quero, eu quero. Não, não quero. Aí, beleza. Daqui a pouco, um parente dele, amigo dele, chegou... Ano de 2000, isso aí já, não? Não, foi no ano 2000, exatamente. Aí eu comecei a dar essa prática de treinar um pitbull. Do pitbull, o rapaz, não, Robson, eu vou comprar um América, quero que você apresente um América Staffordshire. E aí conheci um rapaz chamado Alex Sarmento e um rapaz chamado Jan Rivas, que é de Santo Antônio Jesus. Aí vieram a Salvador, nessa época, compraram um cão, um América Staffordshire, por nome Braddock. Esse Braddock foi para Santo Antônio, ele tinha um temperamento maravilhoso, onde eu comecei a fazer uns treinamentos, moldar o cão, né? E, disso em diante, eu comecei a fazer um trabalho, não, agora vamos viajar com os cachorros. Rapaz, eu não quero me tornar handler, não quero, isso para mim não é minha praia. Não, você tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, nisso tem que ser, meu amigo. Aí pronto, aí começa uma história daqui. Quando é para ser, não adianta, não adianta você fugir. Não é para ser. Não adianta dizer que não. Só que aí comecei a me apaixonar demais pela raça, me envolver demais com a raça, né? Aí conheci um criador chamado Léo Campos, Leonardo Campos, que é do canil Tertulha Clã. Foi praticamente onde a gente se conheceu em 2004, né? Na Mundial, né? Eu apresentava um cão chamado Taurus, que era do canil Bergdonner, né? Que tinha um irmão Truco, que foi lá do canil MSL, do Marco Loureiro, né? Saiu campeão mundial, né? Saiu campeão mundial na época. E Taurus, ele na época foi até apresentado nessa Mundial, e foi, se eu não me engano, ele foi reserva, se eu não me engano. Não tenho tanta certeza e lembrança, assim, né? Mas foi muito bem, assim, o desenvolvimento do trabalho, né? Eu comecei a me envolver cada vez mais. Aí fiz uma grande amizade com a Derbal. Aí conheci o Léo. O Léo tinha um renda chamado Paulinho, né? E daí começou o nosso trabalho desenvolvimento. Aí fui para a Argentina, né? Onde eu consegui fazer uma jovem campeã, né? Um filhote campeão mundial. E daí em diante, eu comecei realmente a deslanchar na raça, né? A gente comeu com o meu trabalho, foi devagarzinho. Então, me envolvendo cada vez, eu digo, agora eu tenho que se render de verdade. E aí comecei a procurar profissionais para eu melhorar a minha apresentação, onde eu me espelhei a alguns rendas profissionais. Não quis copiar eles, mas sim trazer o de melhor de cada um e fazer o meu papel. Entendeu? Criar o seu estilo de apresentação. É, e aí eu tive que introduzir um tipo de apresentação que não fosse imitação, na realidade, né? Claro. De outro profissional, né? Cara, me diz uma coisa. E o que que precisa um handler novato, tá? Porque na época tu era um handler novato. O que que precisa um handler novato para apresentar uma raça tipo a American Staffordshire Terrier? Porque estamos falando em um ano, onde o American Staffordshire tinha umas deficiências de um cão mais baixo, era. Então, estava sendo introduzido. E a Mundial abriu um leque maior. O que que precisavas para ti naquele momento? Bem, dentro da sua pergunta, um handler hoje, para o cara entrar na raça e dizer assim, eu quero ser um profissional handler da raça América, o primeiro passo, tem que se dedicar, né? Muito. O que eu falo, o cara tem que ter mão. Muita mão, certo? Porque cada apresentação de cada cão é diferente. Tipo assim, eu apresento, vamos lá, o truco é uma mão. Eu vou apresentar o Taurus, é outra mão, tá? A pessoa diz, ah, o América é uma apresentação só. Não. Cada cão é um tipo de apresentação, porque cada animal, cada indivíduo, ele tem uma índole diferente um do outro, né? E se você não moldar a sua mão, você saber o tipo de apresentação, o que é que aquele cão tem de bom, o que é que aquele cão tem de ruim, onde você tem que tirar o melhor dele, no caso, né? Então, a gente vai tentar fazer o melhor possível dentro daquele momento do cão, dentro de uma pista, aproveitar o melhor dele, né? Então, um profissional hoje, para entrar, primeiro passo, se dedicar muito, né? Às vezes as pessoas falam, ah, você tem que ter o dom. Tudo bem, tem que ter o dom, realmente tem que ter. Mas, se não for dedicação, o trabalho, a força de vontade e ter um cão de qualidade também, é muito bom, né? E, às vezes, a gente pode até ganhar com um cão que seja inferior, que a gente fala, ah, vamos tirar leite de pedra. Mas, a gente tem que focar como profissional e trazer o melhor, tentar trazer o resultado, certo? Para a gente, primeiro passo, que eu penso muito assim, que o handler tem que trazer o primeiro resultado para ele e para trazer alegria para o cliente, né? Para o criador, né? Então, se eu conseguir agregar tudo isso dentro de uma apresentação, maravilha, né? E aí, tu já começa a entender que cada indivíduo tem seu temperamento, mesmo que seja uma raça do grupo 3, onde os cães são mais quentes, tá? Mas, dentro de cada indivíduo, tem um comportamento. Sim, sim, sim. Porque a gente procura seguir o padrão da raça. Dentro do padrão, a gente tem que aprimorar cada apresentação, né? Eu vou apresentar um Rottweiler, é de um jeito. Vou apresentar um América, é de outro. Vou apresentar um African House, é de outro. Vou apresentar um Golden Retriever, é de outra forma, certo? Você vê, o trabalho é o mesmo, só que a mão é diferente, entendeu? Não adianta dizer assim, as pessoas falam assim, ah, Robson é um grande apresentação da raça América, mas eu tenho um parceiro, um colega de trabalho, como tipo, vamos dizer, um Cláudio Cruz, Bacerraldi, apresenta muito bem o Bacerraldi. Então, cada Renner tem um foco em cada raça que ele apresenta, né? Tem uma... No Dash Howard, entendeu? Por aí vai. Então, cada um tem sua mão, né? Tem uma disposição para um tipo de raça. Nós estamos desde os 90, e o que eu acompanho muito é justamente isso, assim. Por exemplo, Daniel Beloff, ele tem uma filidade com vários cães, assim. Ele tem um dom para apresentar, e ele consegue fazer isso que não tenha diferença com raças diferentes. Não é verdade? Isso é muito interessante dele. Mas não são todos. Por exemplo, eu acompanho vários amigos. Eu, na década de 90, por aí eu conheci um cara que apresentava a América como ninguém, assim, mas ele tinha uma dificuldade em certas raças. Mas estamos falando de 20 anos. Exato. De evolução no teu trabalho. Hoje... Uma coisa muito importante, Sandro. Cada raça que se apresenta, um profissional, ele tem que ler o padrão da raça para saber o que ele está apresentando. Porque no momento que ele está dentro das quatro linhas, ele pode até não discutir com o árbitro, mas, tipo, tirar uma satisfação, ou tirar uma dúvida por que ganhou ou por que perdeu. Entendeu? Então, a pessoa, o render profissional ou o criador, ele tem que saber o que ele está criando, ele tem que ler o padrão da raça, ele tem que saber o que realmente ele está criando dentro da casa dele e o que ele está expondo, né? Porque não adianta eu ter um cão lindo e maravilhoso dentro da minha casa, mas ele não pode ser lindo e maravilhoso dentro das quatro linhas de uma exposição. Entendeu? Então, as pessoas têm que estudar muito. Primeiro passo, saber ganhar, saber perder. Você sabe disso, que isso é um esporte, nada mais é que é um esporte, é um hobby, onde é um concurso apenas de beleza, né? Então, hoje a pessoa tem que aprender muito o que está criando, né? Mas isso é muito interessante, o que tu fala aí, o que tu falou é o seguinte, é tu conseguir chegar em uma pista dominando o padrão e o estilo, o que tu está carregando, porque, às vezes, o juiz, ele tem uma visão, mas tu fica meio na dúvida. E são poucos caras que chegam e perguntam, olha, que tem o know-how para conversar com o juiz. Isso é muito interessante, né? Claro, com certeza, com certeza. Isso é bom. Robinson, me diz uma coisa, e a raça América entra na tua vida, os criadores, os amigos, e cada vez ela vem te atraindo mais, né? Hoje tu apresenta vários cães, várias raças, mas a raça América, onde a gente se conheceu, onde a gente sabe do teu valor, tá? E essa raça foi te chamando a atenção. O que te atrai nessa raça, Robinson? Rapaz, temperamento, cara. A raça simplesmente é uma raça que tem um temperamento maravilhoso. Biotipo do cão, certo? Um cão de atitude, certo? Um cão que você olha para ele, cão diz assim, eu quero trabalhar, vamos trabalhar junto, e o cão é aguerrido. Então, é isso que me empolgou muito na raça, a pelagem, a marcação, né? Tamanho. Variedade de cores também, que é muito lindo. Variedade de cores, né? Então, isso foi me chamando muita atenção, principalmente, pelo biotipo de movimentação dos Américas Safal Shari, quando eles têm um excelente temperamento, né? Movimentação. Bom, isso aí. Agora, tu chegou num ponto que eu gosto muito. Eu já te vi apresentar ao vivo, tive o prazer. Gosto de ver outros handlers também, vejo o Daniel, vejo o Regina, e muitos outros também. Guga também, que é um criador que apresenta seus cães também. Muito bem, muito bem. Muito bem, né? Então, assim... A Regina, pra mim, a Regina, pra mim, é uma professora, certo? Na apresentação da raça, uma professora, certo? Aprendi muita coisa com ela, com o meu irmão Guga, né? Belof, meu amigo, é um mestre, né? No seu trabalho, um mestre na sua apresentação, sabe muito bem. Então, a gente, às vezes, para pra olhar uma apresentação de um profissional que nem o Belof, ou raseira na qualidade deles. Vladimir. Muito profissional, Vladimir. Meu amigo, é sensacional, certo? Então, a gente tem que realmente tirar o chapéu para esses profissionais, certo? Que não é porque eu sou Robson que apresenta bem o Américo Staffordshire que eu não posso tirar o meu chapéu para esses profissionais, né? Claro. E a gente tem uma grande qualidade, virtude, né, cara? Que a gente está numa geração, que a gente vem numa geração, assim, que tem gente muito boa, dedicada à raça, dedicada, e evoluindo a raça junto, né, cara? A gente vê esse movimento que a raça deu agora, por exemplo, na Mundial. A gente já vai antecipar um pouco o papo para falar na Mundial já, né, cara? Quando teria que ser mais para o fim. Mas foi muito lindo, né, cara? A gente, 17 anos depois, por exemplo, a gente, nós nos encontramos há 17 anos atrás, nós nos conhecemos ali e a gente se encontrava 17 anos depois e ver essa evolução da raça e dos profissionais. O que é que tu opinas sobre isso? Apenas o seguinte, é a força de vontade de um criador, a paixão de um criador, tá? Evoluir cada vez mais no que ele está criando, né? Eu vejo, assim, dando exemplos, o Guga investiu, o Cláudio do Camarilha investiu, o Luiz Paulo investiu, então, alguns investimentos foram feitos para que a raça tivesse essa evolução. Criadores novos, como o Éder, né, o Fred, tá aí brigando firme e forte, Guga, como sempre, Regina, né, o Canil, hoje, que é o Canil lá do Rio Grande do Sul, que é o que criou os canis cinza, que eu acabei agora me passando o nome que o Débora apresenta, o Malabrigo, né? O Lúcio. O Cadubra, que infelizmente, acabou saindo do mercado, né, que é o nosso amigo Vepo, né? Então, a gente se espelha dessa forma, né? Porque a criação, nada é mais que a evolução de investimento, né? Você tem como investir, vou buscar um cão de alta qualidade, trazer para o nosso mercado e fazer um trabalho diferenciado. Como, hoje, eu tiro o meu chapéu, né, mais uma vez, não é porque eu trabalho diretamente hoje para o Carnaval Canyon, do amigo Leonardo, né, junto com seu sócio, Marcelo, Bernardo, que eles estão investindo muito bem na criação, no investimento em aquisição de canis, com linhas de sangue maravilhosas, certo? Onde o Léo bateu... Não só o investimento, eu acho que o Léo, e como esses caras que tu citou, não é só o investimento, mas os caras, eles estão fazendo com a nossa raça uma evolução, porque, às vezes, tu investe e tu não sabe muito o que fazer, porque aí tu te liga em, por exemplo, financeiro, em hobby, mas esses caras que nós citamos agora são os caras que investiram e sabem o que estão fazendo, mesmo jovens, os caras estão... É, exatamente. Quando o Leonardo me chamou para trabalhar com ele, eu tive que abraçar a causa, porque a gente somos amigos, além de sermos... Ele ser meu cliente, o Bernardo e o Marcelo, que são sócios, ele me chamou e disse, não, Robson, o meu projeto é esse, abraça comigo e vamos para frente. Eu disse a ele, vamos que vamos e estamos juntos nessa guerra, perdendo ou ganhando. Estamos juntos, certo? Já quebramos muita cabeça, certo? Já evoluímos muito, tanto é que você vê que na Mundial conseguimos botar duas cadelas jovens de criação brasileira, criação baiana, certo? No primeiro lugar, uma campeã mundial e uma campeã centenária. São duas irmãs linhadas que são filhas da Vivi, tá? Então, são cadelas que são... Está tendo uma evolução muito grande, são cadelas lindas, maravilhosas, cadelas que vai... dá muita alegria para o Léo, tá? Claro. Eu acho que, inclusive, isso vai modificar muito a criação nacional, né? Então, o Léo está buscando o melhor, não para si, mas em si, para a raça e em si, para todos, né? Porque quando você traz um cão diferenciado, não é só para você, você está trazendo um cão para todos, né? Para você evoluir também no seu mercado de criação, junto com o seu profissional renda, junto na sua casa, né? E para que o resultado em pista seja alcançado, né? Então, acho que a raça, a alegria da raça, Mestre da Forchera, eu acho que é essa, entendeu? A força de você ter um cão e estar ali, criar e lá dentro brigar, né? É, eu posso tirar o chapéu para esses caras aí que a gente está citando agora, para... Com toda certeza. Para ti também, entendeu? porque o que acontece, cara? Eu sou de uma época onde era muito difícil a proximidade com outros criadores. A gente tinha que escrever carta ou tinha que pegar uma ficha do telefone e no orelhão e ligar para o cara e rezar para ele te responder. Eu sou dessa época, Era muito difícil. E depois vinha um problema que era a vaidade que estava recém começando. Era difícil você fazer uma amizade sincera aonde o cara ligasse para dizer assim, olha, eu tenho um projeto e eu queria que você fizesse parte desse projeto. Então, eu tenho um prazer enorme de viver todas essas experiências e hoje chegar meus 32 anos de criação e receber uma ligação de um desses caras e dizer, olha, fulano, eu reconheço o teu trabalho, a tua dedicação e eu quero que tu faça parte disso. Guga, Léo, vários caras hoje, então, o grande diferencial da raça hoje é estar sendo dominada por pessoas desse estilo. Eu fiquei, inclusive, muito feliz em ver você, Sandro, apesar que a gente se conhece há mais de 17 anos, certo? E muito feliz em ver você apresentando no Progêner junto com o Guga os cães na Mundial. Para mim, aquilo ali foi simplesmente maravilhoso, independente de resultado, quem ganhou o Mundial, quem perdeu, mas achei aquilo ali fantástico, cara. Parabéns, parabéns para o Guga, parabéns para os outros criadores também. Então, acho que a raça tem que ser a proximidade dos criadores, porque acho que a gente viveu uma raça hoje, uma raça tão difícil que às vezes a gente pensa que a raça é fácil, mas ela não é fácil, ela é difícil, certo? Então, a gente tem que, não, eu tenho um cão assim e vou ficar inimigo de fulano de tal, aí porque o cachorro de fulano de tal é assim, eu acho que a coisa não é por aí, eu acho que a cenofilia hoje é para abraçar as pessoas se conhecer, somar, não dividir, né? Eu acho que se a gente ficar nesse quesito de brigar com um criador, brigar com outro criador, e aí isso vai acabar com o quê? Vai acabar com a raça, entendeu? A raça já teve seus altos e baixos, como, graças a Deus, agora, dentro desse novo projeto que o Leonardo vem fazendo e alguns outros criadores, alavancando a raça, cara, porque a raça ia acabar, principalmente quando surgiu a raça American Bully, né? Então, a raça que, foi uma raça que praticamente, vamos dizer, quase acaba com a raça American Saffordshire, então, se alguns criadores... Tanto é que nós temos criadores que partiram para essa raça, né? O Papa Derbal é um cara que tinha um conceito, um cara que tem um domínio sobre criação, sobre... E ele... E ele... A Derbal é um cara muito inteligente, é um cara muito... Estuda muito sobre criação, certo? Foi um cara que tive muitas alegrias com ele, né? Com a CSP, com o Vitório, que estão com nove meses ganhando raça, no KCSP, o cara pulou dentro da pista gritando, meu, que maravilha, cara. A gente fez um negócio muito massa, cara. E a Derbal foi um cara que, tipo assim, cara, eu gostava vírgula, gosto muito dele, ele é um irmão querido, certo? Que, tipo, que eu pude ajudar ele, que ele pôde me ajudar, então, a gente foi muito... Claro, verdadeiro. Ponto de sair aqui, cara, para São Paulo com pouca grana, não, Robson, vamos para o KCSP, você me dá uma força de não, cara, mora, a gente, cara, fez uma aventura maravilhosa, e graças a Deus, nosso resultado lá com o Vitório, você deve lembrar dele, né? O Vitório. Claro, claro. Cachorro lá com trinta e tantos, quase quarenta, a América está forxando em pista. Aí o Derbal disse, Robson, estou com um projeto de ir para São Paulo com a CSP levar o Vitório. Estou com pouca grana para te pagar, estou com pouca grana para investimento, vamos que vamos. Eu digo, rapaz, eu abracei a causa com ele, entendeu? Não, o Derbal, mora, o que der para um, dá para todos. Nós, a gente vai, a gente se diverte. Meu irmão, foi uma alegria, cara, uma alegria daquele do Derbal, a gente pulando dentro daquele CSP, cara, um cão com nove meses de idade, veio parar com minha mão com 90 dias, eu treinando ele, treinando, 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 digo, não, esse cachorro tem que ir para a pista de qualquer jeito. E graças a Deus, foi muito bom. E as pessoas, às vezes, eu, por exemplo, na Mundial, fiquei muito emocionado, muito, cara, sou um cara que, meio, muita emoção. E aí, eu tive uma experiência linda com um parceiro que está comigo há 30 anos, cara. A gente, pô, entrou junto em pista, de, cara, vamos entrar junto, se dá, se não dá, o nosso cachorro chegou até aqui, cara, e foi muito lindo, cara, muito lindo, assim, tu poder compartilhar, é como tu disse, é falta de grana, às vezes, a situação não é legal e o cara te chama e tu diz, Amélio, vamos embora, vamos juntar daqui. Verdade, cara, eu acho que os amigos, quando você vê que o cara tem bom coração, o cara é amigo, a gente tem que realmente pesar o lado um pouco, né, e dizer, não, vamos nessa, de qualquer maneira, eu não iria para o KSSP, foi uma oportunidade e, graças a Deus, a gente teve, êxito, né, nessa nossa aventura, posso dizer, né, entendeu, então, daí em diante, conversou-se as questões de outros canis, me procurar, o Claudinho do Camarilha, né, para a gente fazer um trabalho, entendeu, depois... Reconhecimento começa a aparecer. Exatamente, e aí pronto, trabalhei uma temporada com os cães do Camarilha, é, tive um cão também que eu apresentei muito na época aqui, chamado Bite, né, deu muito resultado esse cão aqui comigo, aqui no Nordeste, e comecei de novo. Assim, qual é a tua rotina com um cão? Que vai para, que vai fechar um campeonato ou vai se preparar para uma mundial ou para uma exposição comum? Qual é a tua rotina básica aqui para nós encerrar essa parte? Vamos lá, são duas coisas diferentes, uma mundial e uma exposição normal, né, mas a preparação, basicamente, são idênticas, né, só que a gente se dedica um pouco mais para o mundial, por quê? Porque é um show maior, a visualização é outra, a mídia, o marketing, é outro, né, então a gente faz um trabalho mais focado. Então o empenho é maior, então o empenho é maior, por exemplo, o nível aumenta, o nível aumenta, os cachorros que vêm, vêm. A responsabilidade é outra, eu cansei de sair, exemplo aqui, nessa mundial agora, eu e o Léo, eu cansava de sair da casa do Léo nove, nove e meia, dez horas da noite, treinando um cachorro à noite, cara, entendeu? Ali, focando, entendeu? Aí vamos lá, às vezes o cão, a gente treina, treina, chega na pista, você sabe, você apresenta cachorro, você sabe disso, ele não se apresenta como a gente quer, né? Às vezes, porque não é máquina, é um indivíduo, é um ser. A gente pode treinar um cão hoje, sensacionalmente, bem, bem aqui dentro de casa, mas chegar lá fora, cara, é outra história, é outro momento, é outro clima, é outro barulho. Eu tive um exemplo, só para te cortar um pouquinho, eu tive um exemplo agora, entendeu? Com o nosso jovem, passou duas, três semanas, maravilhoso, aqui, perfeito, lindo, lindo, foi para a exposição, parecia um pônei pulando assim para baixo lá, eu digo, mas esse não é o cachorro? Cara, é, porque ele é um jovem, ele foi para lá para brincar com os outros, para curtir, mas isso me deixou feliz, porque ele foi feliz, isso a gente tem que entender também. Exato, 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 então, hoje praticamente, a realidade é essa, então, a gente trabalhou muito, a gente viu muita coisa diferente, gente, a gente, estamos planejando uma outra forma de trabalhar os cães, certo? E a gente vai tentar melhorar justamente isso, somar o que já vem sendo feito, com, na visualização da gente, o melhoramento de apresentação, certo? Essa parceria com os americanos ali, a gente olhando como é que eles são, uma coisa que eu vi interessante deles, assim, os caras são antecipados, por exemplo, onde nós estávamos chegando para o acampamento, os caras já estavam sentados esperando a pista, eu digo, olha, isso já quer dizer o quê? Que os caras têm empenho no que estão fazendo, tá? É, tanto é que eles não ficaram praticamente no acampamento com a gente, os cães deles ficaram praticamente dentro da pista, né? Isso. Então, é... E foi esse bloco de experiência. É diferente, né? Porque, é tipo assim, vamos lá, Nordeste, quando eu vou para São Paulo, lá, o sistema é diferente de cá. Você vai para uma mundial, que você vê uma apresentação dos rendas de fora, é outro nível. Quando você assiste, tipo assim, eu gosto de assistir muito para pegar alguns detalhes de apresentação, da Westminster. Eu gosto de assistir demais, para ver a apresentação. Eu tiro um pouquinho, ou porque aquele cara está fazendo isso, porque aquele cara está fazendo aquilo. Então, a gente focou muito hoje, nessa parte, do como olhar um cão, como você apresentar de um modo mais rápido, um modo mais diferente, entendeu? A gente tem que tentar aprimorar um pouco, porque é o seguinte, quem está ganhando? São eles. Se a gente não trabalhar... O padrão da raça. É americano. Exatamente. E se a gente não trabalhar igual a eles, a gente não vai evoluir. Você está entendendo? Não vai evoluir. Então, a gente... Uma outra coisa. Vamos falar para fechar aqui. Temperamento do cão. Influencia, ou a gente consegue tirar como é leite de pedra? Tipo, pega um cão apagado, mas lindo. E batalha, e consegue chegar lá, ou já tem que ser um cão que tenha predisposição para isso? É o que eu sempre digo, eu tomei alguns cursos de adestramento, principalmente curso de canovem, onde alguns mestres de adestramento falam que todo cão, quando nasce, ele tem que ter temperamento. Independente de ser lindo ou feio. Então, o cão, ele tem que ter temperamento. Tem um cão que já nasce estrela. Tem cão que não nasce. A gente tem que fazer, moldar esse cão. Ou fazer esse cão. Um cão que tem temperamento, para profissional renda, que gosta do show, vai embora. Ele vai embora. É um cão que gosta de se apresentar. Vamos tirar o exemplo. O Buda do Guga. A Uzi que eu apresentava, o Vitório que eu apresentava, hoje o Rock, do Carnaval Canyon. Então, são cães que eles gostam de trabalhar. São cães que gostam de... Se sentem bem ali. Exatamente. Então, o Handler vai fazer o quê? Vai tirar o melhor dele, introduzir o trabalho, e fazer. Ah, tem um cão que tem um temperamento ameno. O que é que a gente vai lá? Vai pegar esse cão, vai trabalhar ele, levar para a rua, fazer um trabalho diferenciado. Um cão que já tem muito mais medo. Aí, esse que é o cão perigoso. É o cão que, tipo, ele acende e daqui a pouco ele apaga. Então, esse, ele te larga na mão. Então, isso é um grande, eu chamo de cão perigoso, né? Claro. É um cão que ele pode largar na mão para qualquer momento. então, a gente tem que focar muito hoje na criação, temperamento. Eu vi muito... Se ele tem que ser lindo ou feio, ele tem que ter temperamento. Tá, é o que eu vi muito dos cães americanos, é a disciplina dos cães no que estava acontecendo. Pode ver que na nacional, o campeão mundial, ele chegou um pouco assim, foi meio complicado para ele, foi uma disputa linda, né, com um dos nossos ali. e depois, no outro dia, o cão já era outro. O cão tinha um foco e quanto mais a pista ficava mais difícil, mais esse cão focava. O que é que eu chamo isso? Um cão que tem a segurança sobre o profissional que está guiando ele. Voltando. Aí o Daderbaus Robson tocou um projeto de ir para São Paulo com a CSP e levar o Vitório. É um caco. Só estou com pouca grana para te pagar, estou com pouca grana para investimento, vamos que vamos. Eu digo, rapaz, eu abracei a causa com ele, entendeu? Não, mora no Daderbaus, mora o que der para um, dá para todos. Nós, a gente vai, a gente se diverte. Meu irmão, foi uma alegria, uma alegria do Daderbaus, a gente pulando dentro daquele CSP, cara. Um cão com nove meses de idade veio parar com minha mão com 90 dias, eu treinando ele, treinando, 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 esse cachorro tem que ir para a pista de qualquer jeito. E graças a Deus foi muito bom. E as pessoas, às vezes, eu, por exemplo, na Mundial, emocionado muito, cara. Eu sou um cara que veio muita emoção. E aí, eu tive uma experiência linda com um parceiro que está comigo há 30 anos, cara. A gente, pô, entrou junto em pista, disse, cara, vamos entrar junto, se dá, se não dá, o nosso cachorro chegou até aqui, cara, e foi muito lindo, cara, muito lindo, assim, tu poder compartilhar, é como tu disse, é falta de grana, às vezes a situação não é legal e o cara te chama e tu diz, Amélio, vamos embora, vamos juntar daqui. Verdade, cara, eu acho que os amigos, quando você vê que o cara tem bom coração, o cara é amigo, a gente tem que realmente pesar o lado um pouco, né, e dizer, não, vamos nessa, de qualquer maneira, eu não iria para o KSSP, foi uma oportunidade e graças a Deus, a gente teve êxito, né, nessa nossa aventura, posso dizer, né, entendeu, então, daí em diante, começou-se as questões de outros canis, me procurar, o Claudinho do Camarilha, né, para a gente fazer um trabalho, entendeu, depois... O reconhecimento começa a aparecer. Exatamente, e aí pronto, trabalhei uma temporada com os cães do Camarilha, é... Tive um cão também que eu apresentei muito na época aqui, chamado Bite, né, deu muito resultado, esse cão aqui comigo, aqui no Nordeste, e comecei de novo. Assim, qual é a tua rotina com um cão? Que vai para... Que vai fechar um campeonato ou vai se preparar para uma mundial ou para uma exposição comum? Qual é a tua rotina básica aqui para nós encerrar essa parte? Vamos lá. São duas coisas diferentes, uma mundial e uma exposição normal, né, mas a preparação, basicamente, são idênticas, né, só que a gente se dedica um pouco mais para uma mundial, por quê? Porque é um show maior, a visualização é outra, a mídia, o marketing é outro, né, então a gente faz um trabalho mais focado. Então o empenho é maior. Então o empenho é maior. Por exemplo... O nível aumenta, o nível aumenta, os cachorros que vêm, vêm. A responsabilidade é outra, eu cansei de sair, exemplo aqui, nessa mundial agora, eu e o Léo, eu cansava de sair da casa do Léo, nove, nove e meia, dez horas da noite, treinando um cachorro à noite, cara, entendeu? Ali, focando, entendeu? Aí vamos lá, às vezes o cão, a gente treina, treina, chega na pista, você sabe, você apresenta cachorro, você sabe disso, ele não se apresenta como a gente quer, né? Às vezes, porque não é máquina, é um indivíduo, é um cérebro. A gente pode treinar um cão hoje sensacionalmente, bem, bem aqui dentro de casa, mas chegar lá fora, cara, é outra história, é outro momento, é outro clima, é outro barulho. Eu tive um exemplo, só para te cortar um pouquinho, eu tive um exemplo agora, entendeu? Com o nosso jovem, passou duas, três semanas maravilhoso aqui, perfeito, lindo, 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 foi para a exposição, parecia um pônei pulando assim, para baixo lá, eu digo, tá, mas se não é o cachorro, cara, é, porque ele é um jovem, ele foi para lá para brincar com os outros, para curtir, mas isso me deixou feliz, porque ele foi feliz, né? Isso a gente tem que entender também. Exato, 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 então, hoje praticamente a realidade é essa, então, a gente trabalhou muito, a gente viu muita coisa diferente, a gente, é, estamos planejando uma outra forma de trabalhar os cães, certo? E a gente vai tentar melhorar justamente, isso, somar o que já vem sendo feito, com a, na visitação da gente, o melhoramento de apresentação, certo? Que eu acho que é... Essa, essa parceria com os americanos ali, a gente olhando... Exatamente. Como é que eles são, uma coisa que eu vi interessante deles, assim, os caras são antecipados, por exemplo, onde nós estávamos chegando para o acampamento, os caras já estavam sentados esperando a pista, eu digo, olha, isso já quer dizer o quê? É que os caras têm empenho no que estão fazendo, tá? É, tanto é que eles não ficaram praticamente no acampamento com a gente, os cães deles ficaram praticamente dentro da pista, né? Isso. Então, é... E foi esse bloco de experiência. É diferente, né? Porque, é tipo assim, vamos lá, Nordeste, quando eu vou para São Paulo, lá, o sistema é diferente de cá. Você vai para uma mundial, que você vê uma apresentação dos rendas de fora, é outro nível. Quando você assiste, tipo assim, eu gosto de assistir muito para pegar alguns detalhes de apresentação, da Westminster. Eu gosto de assistir demais, para ver a apresentação. Eu tiro um pouquinho, porque aquele cara está fazendo isso, porque aquele cara está fazendo aquilo. Então, a gente focou muito hoje, nessa parte, do como olhar um cão, como você apresentar de um modo mais rápido, um modo mais diferente, entendeu? A gente tem que tentar aprimorar um pouco, porque é o seguinte, quem está ganhando? São eles. Se a gente não trabalhar... O padrão da raça, é americano. Exatamente. Se a gente não trabalhar igual a eles, a gente não vai evoluir. Você quer entender? Não vai evoluir. Então, a gente... Uma outra coisa. Vamos falar para fechar aqui. Temperamento do cão. Influencia ou a gente consegue tirar como é leite de pedra? Tipo, pega um cão apagado, mas lindo. E batalha e consegue chegar lá? Ou já tem que ser um cão que tenha predisposição para isso? É o que eu sempre diz, né? Eu tomei alguns cursos de adestramento, principalmente curso de K9, onde alguns mestres de adestramento falam que todo cão, quando nasce, ele tem que ter temperamento, independente de ser lindo ou feio. Então, o cão tem que ter temperamento. Tem um cão que já nasce estrela. Tem cão que não nasce. A gente tem que fazer, moldar esse cão, ou fazer esse cão. Um cão que tem temperamento, enfim, para profissional renda, que gosta do show, vai embora. Ele vai embora. Um cão que gosta de se apresentar. Vamos tirar o exemplo. O Buda do Guga. A Uzi que eu apresentava, o Vitório que eu apresentava, hoje o Rock, do Carnaval Canyon. Então, são cães que eles gostam de trabalhar. São cães que gostam de... Se sentem bem ali. Exatamente. Então, o Handler vai fazer o quê? Vai tirar o melhor dele, introduzir o trabalho e fazer. Ah, tem um cão que tem temperamento amena. O que é que a gente vai lá? Vai pegar esse cão, vai trabalhar ele, levar para a rua, fazer um trabalho diferenciado. Um cão que já tem muito mais medo. Aí, esse que é o cão perigoso. É o cão que, tipo, ele acende e daqui a pouco ele apaga. Então, esse ele te larga na mão. Então, isso é um grande... Eu chamo de cão perigoso, né? É um cão que ele pode largar na mão a qualquer momento. Então, a gente tem que focar muito hoje na criação temperamento. Eu vi muito... Não depende de ser lindo ou feio, ele tem que ter temperamento. É o que eu vi muito dos cães americanos é a disciplina dos cães no que estava acontecendo. Pode ver que na nacional, o campeão mundial, ele chegou um pouco assim, foi meio complicado para ele, foi uma disputa linda, né? Com um dos nossos ali. E depois, no outro dia, o cão já era outro. O cão tinha um foco e quanto mais a pista ficava mais difícil, mais esse cão focava. O que é que eu chamo isso? Um cão que tenha segurança sobre o profissional que está guiando ele. É... Profissão handler. Eu vejo muita gente nova, muita gente, bastante, por exemplo, Vladimir de Oliveira, um dos ícones aí, gente nova, assim, profissão handler. É viável? tem hoje no... Por exemplo, hoje, como é que é, no Brasil, a gente consegue viver, desde que haja um ponto legal, uma determinação, consegue viver? Sim. Se consegue, sim, viver, depender em que localidade ele for trabalhar, ele ter boas referências sobre o trabalho dele, né? Onde ele possa agregar clientes, né? Independente de qual raça seja. Existe mercado para todo mundo. Só que a gente hoje está vivendo um momento em nosso país que as pessoas estão praticamente ansiosas no que pode vir a acontecer, né? Então, está todo mundo segurando. Você vê que diminuiu a quantidade de cães em exposição, diminuiu muita quantidade de viagens, né? Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado no que se vai fazer, justamente, de acordo com o que está acontecendo no nosso país, né? Claro. Mudança política, em geral, né? Então, qualquer profissão hoje está sujeita a isso, a insegurança do momento. Então, você sabe que nós, profissionais renders, nós não somos, vamos dizer, a gente não é, não tem assim, ah, profissional render e está agendado com uma carteira profissional a ser assinado a alguma coisa. Nós somos prestadores de serviço, né? Claro. Então, nós não temos, assim, um sindicato, nós não temos, assim, uma coisa que nos proteja e que nos ajude em relação a essas questões de valores, cada estado tem um tipo de renda, um cobra X, outro cobra X, outro cobra X, mais X. Claro. Então, tudo depende. Mas, graças a Deus, está indo bem e eu acho que, que logo, logo, eu acho que vai haver uma mudança nisso, né? Com fé em Deus, com fé em Deus, a gente vai melhorar, nosso país é grande, nosso país é bom, certo? Nosso país... É, Robson, número de cães, tu gosta de ter muitos cães ao teu trabalho, porque eu conheço o André, sou amigo de Hans, que vai a exposição com, agora, para a cidade mundial mesmo, eu vi, com 30 cães, 20 cães, 15 cães, o que que isso influencia para ti no teu resultado? Primeiro passo, qualidade de serviço, né? Equipe, né? Se você tem uma qualidade de serviço, uma equipe montada para isso, você tem a condição de apresentar esses cães, seus clientes têm que estar automaticamente sabendo por questões de prioridade quem eu vou apresentar, porque nenhum render é Lula Molusco que tem várias mãos, né? Tem várias pernas para se apresentar 30, 40 cachorros, né? Então, ele tem que ter uma equipe, amigos... Render Lula Molusco é bom, hein? Entendeu? Então, não adianta, né? Então, a gente tem que saber, eu já cheguei ao ponto de ter no acampamento 29 cães. Horário, tudo uma loucura. É, e hoje, tipo assim, se fosse em São Paulo hoje, seria a maior correria você apresentar 30 cães, porque o horário lá em São Paulo, o pessoal cumpre de verdade, Brasília cumpre de verdade, aí, aqui, o lado do Nordeste se cumpre em alguns estados, outros não, quer ajudar um pouco o Handler, tem que esperar, aquela coisa, que os clubes hoje não querem esperar a questão da, ah, o profissional, eu tenho outra raça, tem que esperar, se eu não conseguir um outro profissional, o cão não entra, então isso é ruim para o profissional, isso é ruim para o cliente, o cliente fica insatisfeito, não fica alegre com o seu trabalho, então, o cliente e o criador tem que estar ciente do que pode vir a acontecer dentro de uma exposição, eu posso estar lá dentro de uma pista com o Rottweiler, chamar o Merck Stoffer e acabar perdendo de entrada, a entrada do América, ou se eu não tiver um trabalho de equipe para trabalhar e entrar com esse cão, né? Claro, claro, então tá, eu vou colocar algumas fotos, nós vamos conversando a partir dessas fotos aí, tá, tu vai encontrar o Google em alguma foto aqui, mas se quiser ter algum comentário aí, tu pode ir, eu vou falar mal dele, esse cão aí, quem é esse cão? Sandro, esse cão, não me lembro muito bem o nome dele, tá, esse cão era um cão de um amigo chamado Paranha, se eu não me engano, é um pastor, amigo do Aderbal, é criação dele, mas com toda a linhagem do Aderbal, né? E esse cão, eu estava no KSSP, ele me solicitou que eu perguntasse esse cão, então não tenho muita lembrança do nome dele, mas ele me engano disso não, só para a gente ter uma ideia do cão, do tipo do cão, muito bonito, né, cara? Muito bonito, cabeça bonita, super temperamento, se você ver as proporções dele muito boas, angulação de joelhos, jarretes, né? Um biotipo muito bonito, né? É um cão que eu posso considerar um cão da atualidade, entendeu? É justamente isso, eu achei que era uma, um cão atual, mas eu vi a foto ali que você estava com, né? Estava com o cabelinho mais preto ali, estava mais, não estava pintado, lhe garanto isso. Ah, tinha jogado uma... Não, não estava pintado. Ah, tá bem, tá bem. Tá. Então é de época mesmo, é bem interessante, né, cara? Porque é bem bonito mesmo, bem atual. Se você vê a questão de ombro, encaixe de pescoço, linha superior, garupa, você vê o comprimento de cauda dele, tá? É um cão bem enquadrado, mas proporções muito, muito boas, né? Eu posso dizer hoje a você, se esse cão hoje fosse um cão vivo hoje, tá? Eu acho que ele brigaria forte hoje em exposições. Eu queria bastante. Tá bem. Brigaria forte. Tá bem. Vamos passar o outro aqui. Aqui é um filhote. O treino do filhote começa quando pra ti, assim, ó, a partir de tal, a gente já começa a preparar o filhote. Vamos lá. Esse aí sou eu, né, no caso, com o filhotinho, que eu fui fazer um curso com o nosso amigo lá do Rio de Janeiro, Bruno, né? E que foi um curso que foi muito dinâmico e que somou muito na minha apresentação, tá? Então, o Bruno me deu, assim, um leque de abertura de trabalho em cima dos cães, temperamento, você vê que um filhotinho solto, sem guia, focado, olhando pra mim, certo? E esse cão foi treinado por ele. Então, ele passou esse cão pra algumas pessoas e esse cão continuou fazendo a mesma coisa com o seu condutor, né? Claro, claro. como o Bruno mesmo fala, que é o direito de brincar e comer, né? Tem essa coisa de, por exemplo, o cão se apresentar bem com um, com o handler, com outro cara, não, às vezes, dá aquele problema de uma pista estar meio andavancada, tu tem que entrar com o cão. Isso acontece? Muito, acontece muito, porque, tipo assim, o cão, ele tem uma comunicação com o profissional que treina ele, que convive com ele. Então, quando ele passa, ele vai sentir o cheiro da pessoa diferente, o toque de guia diferente, o toque nele diferente. Então, ele pode estar aquela recuada, ele pode não movimentar aquele direito, não se apresentar como ele se apresenta na mão de um profissional, o que convive com ele, né? Vamos embora. vou passar a próxima foto aqui. Esse aí, esse é gaúcho aqui, não? Esse é o gaúchinho, o famoso hacker, American Pride, né? Isso, isso. Isso aí, essa exposição, se eu não me engano, foi em Vitória, tá? Foi em Vitória. E a gente estava em plena campanha dele, né? E fizemos um show lá em Vitória com ele, né? O hacker hoje está lá com o Dido, né? Com o Dido. Ele, na realidade, ele é uma parceria do Dido com o Guga, né? Então, ele passou uma temporada comigo, fez uma campanha durante um ano, ganhamos o ranking com ele, né? Então, esse cão, simplesmente, uma apresentação muito boa, excelente, né? É um tamanho... Eu vi algumas apresentações dele aqui na nossa região, aqui em Pelotas, em Porto Alegre. Esse era um cachorro determinado, né? Determinado, focado. Você vê que sempre... Você pode prestar atenção que ali, basicamente, nem toquei nele. Ele próprio se armou, eu apenas chamei ele na frente e ele ficou focado comigo. É aquilo que eu sempre falo, profissional com o cão. Tem que estar focado, ligados um ao outro, né? também a próxima. Eu tinha uma dúvida. Essa daí foi minha showdown, meu amigo. Essa aí foi minha showdown, use American Pride. Use. Essa aí eu tive resultados simplesmente extraordinários, uma campanha absurda que eu fiz com essa cadela, que eu me lembro hoje, quando eu fiz uma parceira dela com o Guga para um cliente meu, eu falei, Guga, eu estou indo para Recife, eu quero essa cachorra em Recife. Me manda ela. Aí o Guga tinha me mandado umas fotos dela, eu achava a Uzi enorme. Ele disse, pô, essa cachorra é enorme. Mas quando eu chego no aeroporto, a cachorra é pequena. Ele disse, oxe, me mandaram um estafo, meu amigo, mas quando eu tirei a cachorra da caixa, que eu mostrei uma bolinha para essa cachorra, meu amigo, aí eu me apaixonei por ela na hora. Meu amigo, e aí só foi resultados e resultados um atrás do outro. Eu conheci a Uzi pessoalmente também e era realmente uma Uzi. Ela é outra cachorrinha que marcou presença aqui, aqui no sul e para fora também. Era maravilhosa ela. Nossa senhora, é uma cadela, meu amigo, com uma apresentação, uma orientação. Você, tipo assim, você falava com ela, ela parece que entendia, que era o que você queria. Que legal. Eu falava, Uzi, olha para frente, movimenta, meu amigo, a cachorra aí, minha amiga. Nossa senhora, maravilhosa. Maravilhosa. Aí, ó. Essa foto aí, meu amigo, foi uma coisa maravilhosa, especializada lá em Brasília, coisa muito boa, o Jorginho, Bantim, Guga, Alice. Foi muito bom, cara, rever essa galera, um show, um show a parte dessa exposição, cara. Cara, uma das coisas bem interessante da nossa paixão e da tua profissão, né, cara, é as amizades que a gente consegue fazer, né, cara. Por exemplo, nós mesmos, hoje a gente está reforçando um laço de amizade que a gente fez lá em 2004, né, cara? Com toda certeza. E você lembra que nós, nos dois primeiros anos, a gente se falava direto, depois que praticamente deixou de se falar um pouco mais, né, estou falando esporadicamente, né, mas lembra que a gente falava muito, né? É a verdade, é a verdade. Depois de alguns anos que a correria do seu trabalho, do meu também, então a gente, às vezes, a gente não perde a amizade, né, fica apenas longe, né? Então, mas você é meu amigo hoje mesmo, claramente, isso aí pode ficar bem tranquilo. E com isso, a gente tem hoje a oportunidade de reforçar esses laços, né, cara? É como, pô, eu vi lá na Mundial, por exemplo, pá, cara, eu fui reconhecido por muita gente que eu conheço há 20, 17, 15 anos que eu não conhecia pessoalmente, né, cara? E foi muito interessante e é uma coisa que a sinofilia te dá, de graça. Com toda certeza, cara, e hoje eu digo a você, esse Guga aí, o Jorginho, o Bruno Bantinha aí, meu amigo, a Alice, pô, pessoas maravilhosas, certo? o Guga me recebeu muito bem aí na sua terra, Rio Grande do Sul, né? Eu fui muito bem tratado por eles, né? Um churrasco, não, não? Rapaz, ele só me enrolava com o negócio de um pão com salsicha, bicho, me enrolava, me enrolava, eu voltei daí gordo, entendeu? Esse, tu comeu bastante. Esse carequinha ficou careca e foi preocupação comigo, eu acho. Cara, e aí tu começa uma nova fase, esses cães aqui, o que é que representa? meu amigo, esse cachorro aí é um escândalo, um escândalo. Esse é o Carnaval Lion, esse é um irmão de ninhada do rock que você viu apresentando lá em... Isto. ...da Mundial. Nós iríamos, inclusive, levar esse cão e acharíamos que esse cão teria até um bom resultado lá. Mas devido ao projeto do Carnaval Canyon, a gente optou em levar uns cães mais estilo americano, né? Claro, então ele é um cão, se você fizer um cão com a cabeça um pouco mais pesada que é hoje que a gente não está buscando muito esse tipo de cabeça, né? A gente quer uma cabeça mais dentro do padrão, certo? Peito bem fechado. Realmente. É. Peito bem cheio. É, esse é um cachorro, meu amigo, muito espetacular. Infelizmente, Léo não vai... A gente não fez uma campanha forte para esse cachorro ainda, certo? Porque tem outros... Está focado no irmão, está focado em outros cães, mas é um cão simplesmente que na mão de quem estiver comigo ou com outro profissional vai dar muita alegria também. Vai apresentar. Lindo, lindo, lindo. É um cão que você tem dentro de casa. E aqui, essa aqui é especializada com juiz italiano, né? Exatamente. Essa é a nossa jovem devassa. Essa aí é uma cadela que simplesmente vem evoluindo muito. se você vê a tipicidade dela, linha superior, linha inferior, angulações... É uma parceria com Vitórias, não? Não, não. Essa cadela aí é exclusiva do Carnaval Canyon, do Léo. Ah, tá. Profundidade de peito também, bem angulada, tem comportamento bom. Comportamento bom. Está cada vez evoluindo em sua apresentação, entendeu? Ela vai... Foi a cadela que, inclusive, ela que foi que ganhou a jovem centenário, né? Sim, sim. E a irmã dela, de Niada, foi que ganhou, foi a cadela campeã mundial, a Red, né? Que foram duas irmãs de Niada. Foi a Red e a devassa. A Red ganhou a centenário e a Red ganhou a mundial. Pra tu ver que o trabalho dos caras... Pelo reino americano, né? Pra tu ver que o trabalho deles já tem uma definição, porque a irmã ganha uma coisa, o irmão ganha outra coisa, então quer dizer que o troço aí tá bem... Tá bem focado, cara, tá bem focado, o projeto é muito bom, o Léo tem uma cabeça assim... na raça, muito boas ideias dele, são maravilhosas, certo? Além dos seus sócios, lá que eles têm assim um foco dizendo, vamos trabalhar dessa forma, vamos evoluir na raça, vamos criar bem, fazer tudo pela raça, eles estão fazendo o cara algo assim surpreendente, né? Além de criar, o cara tem que administrar bem também, né? É, o pior que... Muita informação, muita coisa, daqui a pouco tu te perde... O pior que exemplo, eu te falo, o Léo tem uma cabeça mesmo assim, porque como ele é um profissional, advogado, um profissional dele, um pessoal dele, é simplesmente preocupação com os cães, preocupação com o canil, ele se preocupa até com a questão de apresentação do bem-estar dos cães, então ele é um cara muito focado na qualidade de vida dos cães dele, entendeu? Esses são os projetos novos, né? Esse é um projetinho, meu amigo, que vai vir com força aí com o Fé em Deus ano que vem, entendeu? É... Para esse ano ainda, vai aparecer em alguns shows, né? para a questão mesmo de... Esse é um... É o Thunder, é um filho do Trouble, tá? Então, com a Penny, é um cachorro que vai evoluir muito no seu trabalho de criação, principalmente. Claro, claro. Entendeu? Eu acredito que esse cão aí, ele vai somar muito para a criação nacional. Com certeza. Minha sincera opinião é irmão, inclusive, dinhada do seu cachorro, né? Entendeu? Isso, isso. Então, acredito que esse cão vem para tomar muito. Quando tu começou a mexer com esses cães novos, assim, com essa outra linhagem, outro estilo de cães, tu ficou surpreso igual a mim em ver uma harmonia em algo tão... Como é que eu vou te explicar? Como é que eu consigo te explicar? Eu, quando olho um cão desse tipo aí, eu vejo a evolução dentro do padrão da raça com harmonia, tá? Sem perder aquilo que a raça America Staffordshire pede, entendeu? O que tu viu aí nisso? Quando tu começou a mexer... eu posso te falar assim, quando o Léo trouxe essas cadelas prenas dos Estados Unidos, que foi a Flair e a Penny, certo? E quando essa linhada nasceu, eu conheci esses cães desde quando nasceu, certo? E disse, Léo, é muito diferente do que a gente vem criando, muito diferente. No tocar nos filhotes, tá? Na questão de proporções, então, vamos dizer, ah, se você perguntar, tudo vai acertar em tudo? Muito difícil, você sabe que é difícil acertar em tudo. Claro. Mas, esta linhada, por exemplo, foi uma linhada assim, de uma média muito boa, muito boa. Tem esse cachorro Thunder, tem um cachorro do Akurbaia que é chamado Minion, tem o Brother que é irmão multigrado, tem o seu cachorro, certo? Então, hoje, nós estamos difundindo, assim, o Carnaval Canyon está difundindo, uma criação muito boa para ficar bem evidenciada na criação deles. E isso, acredito que vai somar muito para todos. Claro, claro. Não, não, com certeza, já, já, breve, já vamos ver esses resultados. e o cara tem que se atualizar, né? A gente está vendo, a gente viu, viu, mesmo que a gente goste, por exemplo, de um estilo, ah, eu sou o criador antigo, mas se tu é disposição, se tu é para a evolução da raça, tu tem que acompanhar. E é, eu acho que esse é o momento. Mas, Sandro, é assim, a raça foi feita, foi criada por quem? Pelos americanos, tá? Então, meu amigo, nada melhor que você seguir o padrão, seguir o que eles estão criando. Não adianta seguir algo diferente disso, entendeu? Aí você está dentro da, você está dentro da evolução e está acompanhando. Exatamente, eu, por exemplo, essa semana mesmo você postou uma foto do seu cachorro tigradinho aí, cara, ele está simplesmente maravilhoso. Eu estava conversando com o Léo ontem sobre o seu cachorrinho. Cara, está lindo o seu cachorro, lindo, lindo, lindo. Eu disse a Léo, o Léo o cachorro evoluiu muito, entendeu? Eu posso dizer assim, eu fui agraciado, primeiro com a amizade do Léo, entendeu? Que ele é um cara que me chamou, eu estava trabalhando ali, ele me ligou, cara, eu tenho um projeto e eu quero que tu faça parte disso. Tipo, tá, mas não achei que era tanto. Quando ele me manda um cachorro, ele me disse, cara, eu escolhi o cão que você vai gostar. E realmente, cara, realmente, eu falo com ele. Quando esse cão foi pra você, ele me chamou, o que é que você acha? É o tipo que ele gosta, pode mandar esse cão, entendeu? Eu conheci, eu sempre conheci um pouco do seu tipo de cão que você sempre teve. Claro. Entendeu? Então, eu disse, não, pode mandar esse cão aí que ele vai gostar muito. Ah, e todo dia é uma paixão diferente, cara, um estilo de um cachorro diferente, um cachorro grande que tem pata, é um cachorro que se movimenta, é um cachorro que tem uma... E uma coisa que esse cachorro veio como um bônus, que é só pra mim dizer pro pessoal como é que funciona a minha cabeça, eu sou um tipo de criador que o meu American não precisa estar com o drive alto sempre. Meu American dorme com gato, dorme embaixo da cama, vai no carro, e esse cachorro, cara, é justamente isso. Ele come com a comida junto com os gatos. Mas é o que você buscava, né, cara? É justamente isso, cara. Entendeu? Então, nada melhor que isso. Um acampamento maravilhoso, cara, maravilhoso mesmo. Essa equipe aqui, foi a equipe que te acompanhou lá? Essa equipe, são... Esse é o Jackson, o Moreninho, e esse baixinho aí, o Robson, o meu xará. Nós fizemos uma viagem maravilhosa, nosso acampamento, como você tá vendo aí, muito bem organizado. Eu tive ele ali olhando ali. Toda estrutura, muito bem montada, o nosso carro de viagem, muito bem montado, com um motorista profissional muito bom, toda a equipe organizada, toda a equipe sabendo que iria trabalhar. E aí, isso aí foi parte de nosso trabalho. E isso aí, cara, nada melhor que essa confraternização maravilhosa. Como eu falei, o outro dia postei os pingulso da raça América. Mas, irmão, nada melhor que isso, cara. Eu acho que isso aí é a força da raça. Tá, Sandro? Eu acho que nada de nada... O que lá atrás, o que você faz, deixa de fazer, não importa. O que importa é sobre a raça, a união. Se não existir, se não existir, se sofrer união, vai ser maravilhoso. A raça vai crescer cada vez mais. As competições vão ser mais fortes, mais exigentes. não, aqui, faltou gente aí, faltou gente aí que estava ali. Mas você vê Fábio Lima, você vê gente aqui, caras maravilhosos, gente, foi muito bom mesmo. Me faz um resumo do que vai acontecer esse ano para ti como profissional, como está esse coração, como é que está essa paixão por a raça, o que vai acontecer. a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não tem a certeza disso, mas o que que tu planeja? Bem, o que eu posso dizer hoje, Sandro, é assim, aguardem, novidades virão, certo? A competição apenas e a evolução está começando, tá? A gente vai fazer um trabalho bonito juntamente com o canil que hoje estou representando que é o Carnaval Cânia. Escreve o Carnaval Cânia, tu? Não entendi. É, tu trabalha exclusivamente no Carnaval hoje? Exclusivamente na raça American Saints, entendeu? Exclusivo do canil deles, tá? Então, não, tipo assim, sou exclusivo, mas tipo, ah, eu tenho que mandar um cão para o Sul para o outro profissional, vai, não tem nenhum problema. Claro, claro, claro. Então a gente aqui não tem esse negócio, ah, não vai, não, porque é outro render que vai apresentar, não, tanto é o Rock para o Rock. É, porque eu acho o seguinte, o projeto é diferente, certo? Então a gente vai focar muito nos treinos, muito na apresentação dos cães, tá? Mostrar cães de qualidade, o que a raça está prometendo, que temos que ter cães realmente de acordo com o que se cria nos Estados Unidos, para não a gente criar diferente, tá? Porque se a gente criar diferente, a gente vai ficar para trás. Claro. A apresentação de nós profissionais vai ficar para trás, então a gente tem que evoluir completo. Então a gente tem que, se é para evoluir, vamos evoluir. Ah, é fácil, é da noite para o dia? Não é, certo? A gente vai trabalhar em conjunto, o Léo está dando apoio, certo? Então, eu acho que se isso acontecer de verdade, meu amigo, vai abrilhantar muito a raça, tá? Tá. um agradecimento aí para os teus amigos aí, para o pessoal que te cerca, o pessoal que te acompanha, eu vi que você, tu tem bastante seguidores, gente que gosta do teu trabalho, eu sou um, inclusive, entendeste? Muito obrigado, muito obrigado. Deixa uma mensagem para esse pessoal aí. Bem, o que eu posso dizer a todos, que não percam a esperança na raça, tá? Não percam a esperança na raça, que é a raça linda, maravilhosa, é uma raça que mostra muito o carinho que eles sentem pela gente, certo? A tipicidade, né? Então, eu acho que se agregar tudo isso, vai ficar muito bom para todo mundo. Então, eu acho que não percam o fio da meada na raça, porque a raça merece o caminho que está seguindo. Ok. Bom, eu gostaria de te agradecer novamente, tá? Agradecer muito pela tua pela tua gentileza em nos ceder essa entrevista, esse bate-papo, que vai ficar registrado na história da raça América Staffordshire, que esse é meu projeto. Como eu tenho acesso a todo mundo, eu não tenho problema, eu gosto de todo mundo, para mim, a raça é que é o grande segredo, entendeu? Então, o reconhecimento que as pessoas me dão, eu procuro que isso bata em mim e eu refletir para outras pessoas. E tu é um cara muito especial, um cara que eu amo de coração, embora ele merece mais tempo, mas eu te admiro como pessoa, como profissional, tá? E eu tenho que só te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, certo? Eu tomo aqui para o que der e vier, as portas sempre aqui conosco, sempre terão abertas, o que quiserem perguntar, tomo aqui, certo? Eu acho que... É só entrar em contato contigo ali pelo Facebook, Instagram ali, para tirar dúvidas. Instagram, Facebook, pode falar qualquer coisa, tirar dúvidas. Daqui a pouco a pessoa vir para a entrevista e disse, pô, eu queria fazer outra pergunta lá para o Robson. Pode, pode encarar. Pode fazer, pode ir lá, estou à plena disposição. Muito obrigado a todos, certo? Você, principalmente, por confiar, certo? Quero também, de antemão aqui, independente de agradecer a Deus, além de agradecer a Deus, agradecer a parceria que eu tenho muito forte com o Leonardo aqui hoje na Bahia, certo? E que está dentro desse projeto dele, está sendo muito bom, muito representativo, certo? E vamos lutar sempre para que a raça evolua. Bom, pessoal, estamos aqui finalizando mais um bate-papo maravilhoso sobre a raça América Staffordshire, com meu amigo Robson Cruz, grande handler baiano, amigo nosso aqui do Sul, vem aqui de vez em quando comer um churrasco aqui, na casa do Guga aqui, tá? Agradeço a todos que nos seguem, a todos que nos prestigiam, que nos apoiam nessa jornada aí, e isso é apenas um começo, pessoal. Muito obrigado a todos e esperamos vocês na próxima. Grande abraço, Robson! Grande abraço, fica com Deus, cara! Obrigado, irmão! Todos!